Ele é o professor de violino da UNESP, Universidade do Estado de São Paulo. Formado pela USP, fez mestrado pelo New England Conservatory de Boston, nos Estados Unidos, e depois doutorado pela Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, onde também tocou no quarteto de cordas da universidade, participando de diversos concertos pelos Estados Unidos, Europa e Brasil. Já foi espala da Sinfônica Municipal de São Paulo, Orquestra Jazz Sinfônica e Amazonas Filarmônica. Integrou o quarteto de cordas de São José dos Campos e o quarteto da cidade de São Paulo, onde ganhou, respectivamente, em 1997 e 2001, o prêmio APCA, na categoria de Melhor Grupo de Câmara do ano. Já foi também diretor artístico da Orquestra de Câmara da UNESP. Atualmente, no grupo Quintal Brasileiro, já tem quatro CDs gravados e o Amola Faca CD ganhou como primeiro colocado no edital de música erudita da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Com sua esposa Adriana, no violoncelo, no duo Giardini, ganharam dentro de mais de 300 inscritos o primeiro colocado em um edital do PROAC e irão se apresentar em 2024 pelas cidades de Carapicuíba, Sorocaba, Boituva, Socorro, Amparo, Jaguariúna e Pedreira. Luís Amato, que prazer ter você aqui.